Joga a mão em cima Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes! Esse é o menu! Para a gente vai Simone Mendes! Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes! Obrigado, Maru!